Oi! Ela sabe mexer o bumbum Vagabundo tá de boca aberta Ela gosta e só bebe uísque com gelo de coco Essa mina é esperta Mexe a bunda com o copo na mão Recalcada morrendo de inveja Namorada ela pôs pra correr Já cansou de sofrer nunca mais Se apela joga a bunda Vai pra cima e pra baixo com o copo na mão Joga a bunda Vai pra baixo e pra cima mexendo o bundão Joga a bunda Vai pra cima e pra baixo com o copo na mão Joga a bunda Vai pra baixo e pra cima mexendo o bundão Ela sabe mexer o bumbum Vagabundo tá de boca aberta Ela gosta e só bebe uísque com gelo de coco Essa mina é esperta Mexe a bunda com o copo na mão Recalcada morrendo de inveja Namorada ela pôs pra correr Já cansou de sofrer nunca mais Se apela joga a bunda Vai pra cima e pra baixo com o copo na mão Joga a bunda, vai pra baixo e pra cima mexendo o bundão Joga a bunda, vai pra baixo e pra cima mexendo o bundão